Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores, acompanho por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e a sua população. E hoje estou bem característico, hoje estou todo de selva e mais uma vez, aproveitando que hoje estou característico de rajado das forças armadas, tanto na minha máscara como na minha gravata, mais uma vez eu vou interceder em nome de todos os aprovados concursos públicos no Estado do Maranhão. Em especial, os aprovados concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED, SEGEP, DETRAN, PROCON, de todos os aprovados concursos públicos do Estado do Maranhão. Essa é uma pauta desde o início do nosso primeiro mandato, é uma pauta diária, é uma pauta permanente em defesa de todos os aprovados dos concursos públicos no Estado do Maranhão. Então, solicitar ao governador Flavidino a nomeação de todos os aprovados. Nós temos 1.750 aprovados no concurso da Polícia Militar, mais os subjuntos de 2012, de 2017 para 2018, e também mais de 300 policiais civis aprovados no último concurso e aguardando a nomeação. Mais uma vez, a nossa luta permanente, nomeação já, nomeação já, em defesa de todos os aprovados concursos da Polícia Militar. Senhores e senhores, mais um dia à Tribuna Assembleia Legislativa para cobrar explicações do governo do Estado do Maranhão sobre os respiradores. No dia 23 de abril de 2020, o Maranhão era para ter recebido 30 respiradores. Por conta de uma compra fraudulenta, por conta de uma compra superfaturada e por conta de um calote, esses respiradores não chegaram ao Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão fez um pagamento de 4 milhões e 900 mil reais para o consórcio nordeste, que iria comprar 300 respiradores, divididos em 10 cotas, e o Maranhão teria uma cota de 30 respiradores. Foram pagos 48 milhões de reais, os empresários estão presos, os empresários no depoimento falaram que pagaram 12 milhões e 400 mil reais de propina, já torraram dinheiro, já gastaram dinheiro e os respiradores não chegaram até hoje. No dia 23 de abril, deputado César Pires, nós tínhamos somente 88 óbitos. Hoje, dia 15 de julho, nós temos mais de 2.200 óbitos. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Quantas vidas teriam sido salvas se esses respiradores tivessem chegado a tempo? Estou falando da primeira compra frustrada, do primeiro calote. Vamos falar agora do segundo. Segundo calote, na segunda compra. Na segunda compra, o governo do Estado do Maranhão iria comprar 40 respiradores. E desses 40 respiradores, valor de 8 milhões e 700. O Estado do Maranhão pagou antecipadamente 4 milhões e 300 mil reais, que o governo do Estado disse que já recebeu. O deputado Rafael Leitor, que está nos acompanhando de forma remota, solicitar o deputado Rafael Leitor, hoje é o 23º dia que estamos cobrando esse documento, cobrando essa informação. Já levamos a denúncia à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Já levamos a todos os órgãos de fiscalização e controle. Estamos concluindo o relatório, mas para a conclusão desse relatório, nós precisamos saber quanto foi devolvido nessa segunda compra, referente aos 4 milhões e 300 mil reais que nós pagamos antecipadamente. Em alguns estados do Nordeste, o valor recebido foi a menos. Pela diferença cambial, os estados levaram prejuízos. Que é o caso do Estado do Maranhão. Estamos agora aguardando essa documentação que o deputado Rafael Leitor prometeu entregar há 23 dias. Para concluir, senhora presidente, ontem realizamos mais uma reunião do projeto Ouvindo São Luís. Uma reunião calorosa, uma reunião realizada no bairro da Janaína. E, mais uma vez, agradecer o carinho da população de São Luís, da população ludovicense, abraçando o projeto da pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. E eu faço aqui o registro dessa nossa reunião, que fomos discutir os problemas da sociedade, os problemas da população, principalmente da periferia e da zona rural, e apresentar soluções para os problemas. Esse é o projeto Ouvindo São Luís. E, por último, hoje na Câmara Municipal, está sendo aberta uma ampla discussão sobre o retorno das aulas da rede municipal de São Luís. É o que tinha para o momento, que Deus abençoe a todos, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e a sua população.